Olá, boa noite! É filmaço o que você quer, é filmaço o que você vai ter. A partir de hoje vamos relembrar uma série de filmes icônica. Pânico, de Wes Craven e Kevin Williamson. Wes Craven vem de uma carreira bem promissora lá dos anos 70 e anos 80. Entre um sucesso e um declínio, o cara lançou em 1984 A Hora do Pesadelo, ali na linha de Halloween e Sexta-feira 13. Passada mais de uma década do lançamento de A Hora do Pesadelo, o gênero terror sofria na década de 1990 de uma apatia bem desanimadora. Bom, na verdade quase nada de novo era feito no gênero terror. Os filmes sucessos na década de 1980 ganharam várias sequências nos primeiros anos dos anos 90. Pouca coisa nova saía ali e as coisas novas não tinham o mesmo charme ou a mesma qualidade narrativa da década anterior. Assim, os primeiros anos, entre 1990 e 1995 ali, foram bem apáticos para o gênero. Em 1996, Wes Craven retorna à sua produção em grande estilo com Pânico. Grubermo, que estava ali no auge da carreira, foi cotada para o papel principal, mas declinou. No entanto, fez uma mega participação especial, algo que soaria como Janet Leigh em Psicose, uma cena curta, porém marcante. Para o posto de protagonista foi alçada Neve Campbell e co-protagonistas David Arkett e Courtney Cox. Pânico, sem exagero, reinventou o gênero terror e deu um novo ânimo ao subgênero slasher. Isso na metade da década de 1990. A história era simples. Uma série de assassinatos misteriosos começa a acontecer na pacata cidade de Woodsboro. Todos os caminhos levam a Sidney Prescott. Mas por que o assassino quer pegá-la? Afinal de contas, o que aconteceu no passado da moça que pode justificar tanto sangue? Essas são algumas perguntas que deverão ser respondidas, junto com a mais famosa de todas. Quem está por trás da máscara? Pânico não só sacudiu cinema de terror na década de 1990, como, seguindo o exemplo de Halloween e Sexta-feira 13, lançou uma linha de adaptações, histórias inspiradas e muito filme com o mesmo teor nos anos seguintes. Entre esses clássicos estão Lenda Urbana, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, e outros que ficaram menos conhecidos na virada do milênio. E como diz um dos cartazes lançados na época, a morte está lá fora. Não abra a porta, não atenda ao telefone e tente não entrar em pânico. Não entenda o telefone. Não abrime a porta. Não tenta escutar. Todo mundo é um suspeito! Scream. Não entenda o telefone. E aí